A família do Clébio aproveitou o feriado para visitar a Rua do Lazer no centro. Um passeio para comemorar o aniversário dele e conferir a nova decoração. Sombrinhas azuis formam um túnel entre as lojas e são um lembrete para que os homens cuidem da saúde. Comemorando um dia muito especial, que é um dia de verificar nossa saúde. Os homens têm que cuidar. A mulher do Clébio conta que ele costuma ser meio descuidado. E é ela quem está sempre de olho para marcar consultas e garantir que o marido faça os check-ups de rotina. O homem cabe assim, é meio mais, digamos, desleixado na saúde. Deixa para lá. A esposa que tem que ficar atrás, vai fazer um exame de sangue, vai cuidar mais da saúde. Com o Clébio é assim? Com o Clébio é assim também. Tem que ficar, tem que correr de uma agulha. Estamos no novembro azul, mês de conscientização para os cuidados com a saúde do homem, com atenção especial ao câncer de próstata. Uma doença silenciosa e que, segundo os médicos, quanto mais cedo diagnosticada, maiores as chances de cura. Com relação ao câncer de próstata, geralmente ele é uma doença silenciosa. Quando ele chega a dar sintomas, a maioria dos casos trata-se de casos em que o câncer já está avançado. Então a gente tem que tomar cuidado e fazer os exames, não de prevenção, mas de detecção precoce, para que a gente consiga tratar a doença da melhor forma possível e curar na grande maioria dos casos. Além de manter bons hábitos de vida, como alimentação saudável e atividades físicas, exames como o do TOC são fundamentais a partir dos 50 anos. A gente precisa tomar cuidado com a alimentação, ter uma boa alimentação, com o sono, praticar atividades físicas, não ganhar peso, controlar sempre a pressão arterial, ver se não está cometido por diabetes, que é uma doença bastante comum também, às vezes bastante silenciosa. Então tem uma série de cuidados que a gente pode fazer para evitar inclusive o câncer. O Wilker ainda não chegou aos 50, mas já cuida da saúde e garante que foge a regra dos homens que são desleixados quando o assunto são as visitas ao médico. Eu sempre vou ao médico, vejo tudo certinho, como é que estão as coisas, assim, estou aguardando chegar a minha idade, ainda não cheguei ainda, mas quando chegar, sem receio, porque eu sempre faço esse acompanhamento.